Olá, saiba agora o resumo das principais notícias do dia que passaram por aqui na telinha do TV Única. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a baixa umidade do ar em grande parte de Mato Grosso. A umidade do ar chegou a 22% na Baixada Cuiabana, nesta segunda-feira. Segundo o alerta, a umidade relativa do ar nos próximos dias deve variar entre 20% e 30%. Acontece no próximo dia 7 de julho, quinta-feira, na sede da Associação Mato Grossense dos Municípios, a Conferência Municipal sobre o Modal de Transporte Público, VLT-BRT. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde revelam que a taxa de ocupação de UTIs adulto está em pouco mais de 80% em Mato Grosso. Sete municípios do Estado já decretaram o retorno do uso obrigatório da máscara e as medidas de biossegurança. Ministério Público do Estado reúne prefeituras e Estado para alinhar a elaboração dos planos Municipal de Cuiabá e Metropolitano de Mobilidade Urbana. Em entrevista ao programa do POP na TV Cidade Verde, uma suposta testemunha que teria presenciado o início da discussão que resultou na morte do agente sócio-educativo Alexandre Miyagawa, de 41 anos, afirmou que a namorada dele, Janaína Sá, mandou o agente sacar a arma e atirar nas pessoas. A morte do agente do sistema sócio-educativo do Estado foi tema da sessão matutina da Câmara Municipal de Cuiabá nesta terça-feira, dia 5. A maioria dos vereadores defendeu que a Câmara deve aguardar o resultado das investigações para se posicionar e reclamou do uso político da tragédia. Já a vereadora Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, que entrou com representação pedindo o afastamento e a cassação do vereador Marcos Pacola por quebra de decoro parlamentar, garantiu durante a sessão que não vai se acovardar. O vereador-tenente-coronel Pacola também participou da sessão matutina e voltou a se defender, dizendo que cumpriu o seu dever, mesmo colocando em risco sua própria vida. Agentes do sistema sócio-educativo, mobilizados pelo sindicato da categoria, protestaram na manhã de hoje em frente à Câmara Municipal, pedindo justiça e a cassação do vereador Marcos Pacola. Familiares de Alexandre e Miyagawa também participaram da manifestação. A Aeroporto Marechal Rondon passa a ter voos diretos para quatro novos destinos, no Norte e Nordeste. Desde sexta-feira, dia 1º, os matogrossenses já podem viajar em voos diretos para Belém, Fortaleza, Natal e Porto Seguro. Os voos são oferecidos pela empresa Azul. O prefeito Emanuel Pinheiro entrega 12 vans para o transporte de operadores de limpeza pública e 12 motocicletas para fiscalização dos serviços ligados à Limpurbe. A CPI da Águas Cuiabá, da Câmara Municipal de Cuiabá, faz coleta de material para a perícia técnica e laboratorial da qualidade do material usado nas obras realizadas pela concessionária. Estas foram as principais notícias do TV Única desta terça-feira, dia 5 de junho. Acesse nossas plataformas digitais. Curta, comente, compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Boa noite.